No terminal da Praça A, camelôs não aceitam ser retirados. Um tumulto seguido por agressões começa. Nesse outro vídeo, também gravado na tarde de terça-feira, os guardas usam o cacetete para afastar os vendedores. Um dos ambulantes acabou machucado e essa outra diz que uma colega chegou a perder o bebê depois da briga. Ele bateu nela, chutou ela e ela perdeu o neném. Sangrou lá no meio de todo mundo e eles batem em todo mundo sem dó, não está nem aí para ninguém. Da Praça A, a confusão se estendeu até aqui, ao terminal Padre Pelágio, onde os ambulantes e os seguranças do terminal se desentenderam novamente. De acordo com os vendedores, novas agressões também aconteceram. Luciene, que vende balas, estava revoltada, porque, de acordo com ela, um guarda jogou spray de pimenta no olho da filha de 15 anos. Eu cheguei com a minha mercadoria, estava tudo no carrinho e quando eles pediam para me retirar, eu falei para eles que eu não ia montar a mercadoria, que eu ia ficar ali. E eles foram para lá, subiu e voltou e no mesmo momento ele já veio e desceu o spray de pimenta no olho da minha filha. A minha filha só tem 15 anos e eu não vou aceitar. Tremendo, Guilherme, que vende eletrônicos, denuncia que tinha acabado de apanhar. Eles chegaram aqui de manhã cedo, arrastando. Eles pegaram as minhas mercadorias, pegaram com a mão deles e jogaram lá fora e me arrastou. Olha aqui, ó. Eu segurando as minhas mercadorias e eles me jogaram lá fora. Em momento nenhum eu agredi eles. Nós estamos aqui, gente, é só buscando nossa alimentação, tentando sobreviver. Com a passagem dos seguranças, um novo bate-boca acontece. Logo, a discussão passou a ser com o dono de uma lanchonete do terminal. Eu pago 2.500 reais de aluguel, 2.500 reais de aluguel, 1.500 reais de energia, 400 reais de água. Sabe a energia que gasta aqui dentro do terminal? É o lojista aqui que paga. Ele reclama que os camelôs não pagam impostos e tiram os clientes de quem aluga o espaço. Lá dentro já tem um espaço separado para os camelôs. Eles pagam, eles pagam para estar lá, tá? Eles têm o direito de estar lá, eles pagam para estar lá. Com essa invasão, com essa invasão de camelô que esteve aqui, todos lá perderam as suas vendas, todos perderam as suas vendas, tá? Aqui nós temos um alto custo para estar aqui dentro, é muito caro. Esse comerciante que não quer mostrar o rosto, diz que os camelôs encobrem crimes. A maioria que estava ali são receptadores, certo? Celular de mercadoria roubada. Eliane questiona se os seguranças têm poder para retirar os camelôs do terminal. Esse só bate em quem está trabalhando. 24 horas tem roubo dentro do terminal. Assalto um atrás do outro, esse não faz nada. Para bater no camelô, esse é bom. A gente não quer estar aqui para poder brigar não, a gente só quer trabalhar honestamente. Enquanto o foco fica na briga por espaço no terminal, o passageiro fica reprimido com a falta de segurança e os assaltos frequentes. Você entra no praça, chega aqui sem bolsa, sem carteira, tem que ser assim. Se você olha na minha bolsa, você vai ver que tem uma marvita aqui dentro e um uniforme. Eu não posso andar com dinheiro extra para tomar um suco. E aí